Agora que estás sintonizado no canal do DJ Monkey, relaxa e aprecia mais um Mega Mixing pra bombar. Lento, liga-me lento assim com todo o sentimento. Vem cá, menina, não me deixe. Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só Janjão, quando tu dizias que eu serias sempre a minha, baby. É melhor não duvidar, quando te fazem mudar. Uma chance noira, comigo tu vais brigar. Eu quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Ela faz meu jeito, é dama do meu pleito, baby. É só, é só. Então agora, dama, toca. Quero saber, dama, deixa eu tocar. Quero saber, dama, não vou chicar, dama, 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 dama. Tu sabias, mas ainda assim, tu... Me desce cada luz, me júdiquei-me várias vezes por caprichos teus. Eu te respeito, mato, o que eu pedi em mim. Foste egocêntrico e egoísta, o que é de bom, queria só pra ti. Mas o que compraste, tu nunca soubeste dar, não. E ficarete de carinho, enquanto tu te dei de sombra. Mas, assim, não deixei de ser o vilão. E que agora não toque, quero saber, dama, do meu pleito. Só pra ti saber, dama, 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 dama. E que agora não toque, quero saber se ounder. Tenho sabido se o orchestra passa, com de sombra. Uh, 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 uh. Deixa eu ir Em paz Mas eu preciso respirar Não gostarás por aí, baby Deixa eu ir Mas não vou contra-me a mim Não vou contra-me a mim Quero separar-me de ti Ni siquiera um momento Não quero perder o tempo Tu sabes que te quero amor E que não sou de espadientos E que me gusta lento Ai, lévame despacio que não há prisa Que deixando em minha camisa Uma ruta de besos Quando chega ao mesmo céu Ai, pera-te sem medo Com malícia Lêname de tu sonrisa O coração Al ritmo de tu cuerpo Lento Bílame lento Assim, com todo sentimento Vem cá, menina Não me deixe lento Cierra dos olhos Si vivamos o momento Baila conmigo Hasta que vea-te sem medo Hasta que veas Salir el gol Que me vea-te sem medo Que me vea-te sem medo Com malícia Com malícia Com malícia Que me vea-te sem medo Que me vea-te sem medo Que me vea-te sem medo Quando tu dizia-te sem medo Quando tu dizias que me vea-te sem medo Que me vea-te sem medo E o que faço eu Eu não mereço Eu não mereço Juro, eu não mereço, baby Não, eu não Eu juro, eu não entendo, baby Parece coisa do outro mundo Que me vea-te sem medo E se for o mundo Quebra-se a feitição Que é uma minha boa Porque eu amo Amo demais essa mulher Amo Me deixe que eu posso fazer E o que faço eu Se não tenho o teu carinho E o que faço eu Se não tenho o teu beijinho E o que faço eu Se não tenho o teu Se não tenho o teu Se não tenho o teu contrário E o que faço eu Diz-me a outra Reclama Mas diz porquê Pela morte a Deus Sabes Amado de dor Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que a bala de canhão De princesa para a reina do jarjão Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Nem como a nave espacial Jamais vou a Marte Questão resolvida Método de Descartes e Vi Sou deste jarjão Like e seca langa Nem sou honesta não Muito menos franca E tamanho e hipocrisia Tu tens Nada a ver com pedro Mas tu infeste nos bens Uma alma material Não, não é seria Nosso amor morreu Guibin Guilé Vou tirar o pé Mas se pererê Já me desculpei Pelo amor de Deus Sabes que eu amava tanto o coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que a bala de canhão De princesa para a reina do jarjão Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Jure-me-o Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Método de Descartes Pelo amor de Deus Sabes que eu amava tanto de cura Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que a bala de canhão De princesa para a reina do jarjão Eu não mereço Eu não mereço Oh 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 Yeah It's your boy dad And your man You know what I'm saying MBWM You know what it is Mr. Paul Ei, de onde tu vês que eu Eu só quero saber Sensore bem baixinho Só pra mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando eu te pego de jeito Baby, esta noite Tu vais me conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas de mim Acredito em mim Hoje serás a minha Minha number one Serás o meu amor Baby girl Serás o meu amor Baby girl Serás o meu amor Serás o meu amor Não tenha medo de encostar Ninguém nos está a olhar Beija minha boca Faz assim, tá bom, vai Eu tiro tua roupa Sei que tu gostas Quando eu te ponho no ponto Baby Esta noite Tu vais me conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas de mim Girl, e eu te diga Hoje serás a minha Minha number one Serás o meu amor Serás o meu amor Você seráNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXN NationalB Colorado Ela não anda, ela desfila, ela é dona de si própria Ela sabe que não tem competição Quando ela passa, ela obriga qualquer homem a parar Ela é dinâmica, inteligente e segura de si Pois eu sei o que tenho Não dou a mão, não abro mão dela pra ninguém Ela faz meu jeito, é dama do meu pleito Baby, eu sei, eu sei Ela faz meu jeito, é dama do meu pleito Baby, eu sei, eu sei Ela é meiga, ela é culta, ela é firme, independente Ela tem tudo o que um homem deseja numa mulher Ela ama, ela chora, ela vive o dia a dia Ela está pronta pra tudo surpreender, não é fácil Pois eu sei o que tenho Não dou a mão, não abro mão dela pra ninguém Ela faz meu jeito, é dama do meu pleito Baby, eu sei, eu sei, eu sei Ela faz meu jeito, é dama do meu pleito Baby, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Seguar Pedro Eu não aguento ele Jorarei Entertainment De quatro Que? Da na remix This is a remix Apeta mais o progredor E verão não é o segundo não big, big Dama tua mão, girl, vive Teu toque contamina, teu pecho da vida Nunca foi gangsta, mas pig, já foi a bleia Mas os indígenas dos em Marbella Viva a vida, oh, mamamia Dos toques pra trás, ei, não maia Sendo six pack, desliza Sons da doze, capricha Um, doze, aperta Te aspira no meu corpo e te racha Hoje, serás minha mojacha Vem e me dá só um beijo Que só você saberá Não para de me tocar Veja minha boca O teu toque é malandro Só ele sabe me revelar Não para de me tocar O DJ Maki em M&M E a live mix O teu toque é malandro Você é mico e a minha mulher E todos os dias eu te quero O teu toque não consigo esquecer Sou você, mas ninguém Tu e eu Podes tocar Que esse corpo é todo teu Tu alucinas o meu mundo Vem me ativar Que eu sou teu magra O teu toque é malandro Vem e me dá só um beijo Que só você saberá Não para de me tocar O teu toque é malandro Vem e me dá só um beijo 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 And I'm so busy Don't know what to pick me But I'll be alright My head's underwater Amém. 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 Minha boca quer encontrar sua boca, olhos querem encontrar seus olhos, lábios querem encontrar seus lábios, minha mão a tua cara. Meu corpo quer encontrar seu corpo, rosto quer encontrar seu rosto com minha carga, Mintyau e o osso. Moça sou teu moço. Mamã pode me esfriar Aipa me cuia More não para mais Me agarra sono Me faz só Chega na mão Na me cuia poré Me agarra sono Me faz só Chega na mão Na me cuia poré Me agarra sono DJ Maki in the live mix Baby 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 Da contigo eu quero Quero me perfumar com teu cheiro Te tocar, te beijar, te abraçar, te amar Isso tá pega fogo, tá tipo já o mundo é nosso Eu não vou morrer mais Baby Mamã pode me esfriar Aipa me cuia More não para mais Me agarra sono Me agarra sono Me faz só Chega na mão Na me cuia poré Me agarra sono Me faz só Chega na mão Me agarra sono Me agarra sono E tu serás a minha mami Mamãe 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 Eu quero ser o teu papim 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 E tu serás a minha mamãe 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 É para ti É para ti que eu vivo sem ti Acaba o meu mundo Eu quero ser o teu papim Oh baby Love me Deixa eu entrar No teu coração Yeah, yeah No teu coração Eu quero ser o teu papim 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 E tu serás a minha mamãe 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 Eu quero ser o teu papim 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 E tu serás a minha mamãe 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 O que eu posso imaginar O que eu posso fazer Eu posso imaginar Você vai me amar Não sei porque você vai existir O que eu posso fazer Eu te procuro em todo lugar Eu posso imaginar o amor Eu posso imaginar o amor Eu posso continuar Porque eu posso imaginar Um dia separado Eu posso imaginar o amor Com certeza Eu tenho algo que não Eu posso imaginar o amor E eu abandono Uma vez que eu posso imaginar Eu posso imaginar Boa é quem é tudo, boa é quem é a ángel da guarda Boa é minha partição, minha cozinha é fofa É só fofa Hello friends, here's an exclusive remix of Manki DJ É só fofa Já andamos inteiro, vai encontrar a boa versão São tipo amor Carimbo, jeito, tá bom, gente feliz Capaz de enlouquecer, bom de mim Eu sou catinha do amor Eu sou catinha do amor É impossível continuar Nunca crê pensar num dia separar Eu sou catinha do amor 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 Boa é quem é tudo, boa é quem é a ángel da guarda Porém, não me faça Porém, não me faça É só Oh, 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 oh Hello, friends, here's an exclusive remix of Mankie DJ Love you, baby Yeah N'ha vetinha, n'ha inspiração, mueda ou nao, n'ha coração, que tu palavras, pa descrever, da mojda e sentimentas ser na mi I love you I love you Just gotta leave my spirit to me Vou poder dar um bichinho I love you Baby, I love you Just gotta leave my spirit to me Tá sempre vou curtir Nha 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 Me apaixonou, por favor, desde sempre D'amor, me d'amor Em crescente uma boa, eternamente Nha, 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 nha Nha chiquinha, e boquinha Nha, 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 nha Nha chiquinha, e boquinha E, 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 e E, 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 e E, 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 e E, e tem na vez E vou-que-não, 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 e vou-que-não. Hello friends, here's an exclusive remix of Mankey DJ Bye 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 bye